Tem que ler? Tem que ir embora? Não pode ir embora nenhum lá. Vai, vamos ver quem é fundamentally. Ah, o treinão eu já vou ter um mundoheld. Eu quero dizer que ele queria ler a todos os dois comigo. Falou para mim? Consideramos a todos os dois momentos lá. Não, certo. Seu irmão, eu estou muito bom, mas se eu falar que eu não vou não usar, não tem nada que me fazer, eu vou estar atrás, não. Porque eu já estou fazendo o braço e me desculpe. Ainda mais que eu estou com o cliente, eu não falo uma coisa dele. Eu estou com o eu, esse é o meu, e eu não falo uma coisa dele. Obrigado.